Vou ter que sair, mano. Você vai voltar? Ah, volta, mano. Vou ter que sair agora. Bele. Daqui a pouco eu volto. Hello. Até já. Unté. Vou jogar casual, mano. Quer ir casual? Então, cancela, cancela. Procure. We're going. Cadê você? Achei. Tô jogando bem, mano. 3 de 10 já. Se você ganhar mais duas, você já começa no ouro. Uhum. O Luiz vai ficar tolo, mano. O cara não joga, mano. Que? O cara não joga mais. O cara não joga bem? Ok. O cara não joga bem? Ah, estou aqui para uma liga. É isso aí? Tchau. 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 Amém. 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 O Ikruga saiu até da Steam, mano. O que será? Nunca vi. Não faço ideia de que é isso, cara. Ah, eu tenho vários no mundo, né? Ah... Porra. Porra! Três seguidos, mano. Temos o que é o nosso. Tens segundos. Apermão! O que é isso? O que é isso? Os inimigos localizaram a bomba. Você pôs o Amiro no portão ou não? Não né? Pois. Não é bom. Bom pra eu tentar queimar o Uthermite. Nossa, que balinha. Aí que é bom. Nossa, tem um cara na escada aqui. Tá aí pra direita. Nossa, que balinha Arthur. Tem gente na esquerda agora. Não. O cara tá marcando. Ele dá mesmo. Não. O cara tá marcando, ele dá mesmo. Aí o Ban abriu de um jeito que não dá pra passar, mano. Ou dá, acho que dá 1, né? Tem 1 na escada, escada direita. Tá aí. Tem 1 na direita aí, Hulk, na escada. Fazendo busca. Cara, é ouro 3. Ele não vai pular daí, vai. Vai. Não, tá na escada. Não. Um aliado restante. Não é? Os dois estão na zeragem. Tá fechado o portão não. Não. Boa, cara. Nossa. Que escara ruim, velho. Não é possível. Não é possível jogar aquele que eu tinha. É da hora, né? Eu gosto também. Tá bom acontecer sério, cara? Não é possível. Uhum. E aí... Precisamos encontrar a bomba. O drone localizou uma bomba. O que é isso? Não sei porque, acho que a avó vai jogar a câmera O desativador foi protegido novamente, vá até a localização da bomba e desative-a Me dá cobertura, recarregando! E aí? Ok É o melhor deles que se pode ir. Ainda não, não é? Não, não é? Não, não é? Você deve recuperar o desativador Nossa, a hora que eu tiro a mira mano Tem um agente aliado restante Na... Revolver O que é, o que é? É como é melhor Não é, não é? Eu, quem? Eu também pensei Nossa O cara sumiu da mira Hummm Foi outra ainda Nossa O meu fica 75 Né Mantenha a área e as bombas protegidas O meu estou a 90 100 Parra Certo A parede foi protegida 5 e contando Arame farpado pronto Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para combater Subestituindo carregadores Pode cuidar um pouco da proteção Os inimigos encontrados no primeiro andar Reforçando a parede Se eu não perro maleta aqui Puxa da puta Dispositivo posicionado Ai se foder Nossa que valido Mais fácil de jogar as ranques de mano Nossa Desimou Estou na escada e no portão Estou na escada e no portão Portão, portão Portão, portão Portão, um agente inimigo Inimigos eliminados, missão bem sucedida Nossa Pistoleira Estou de recruta Estou de recruta Precisamos encontrar a bomba Isso é um outro bom Sério Nossa Fique alerta Seu trone localizou uma bomba Vamos lá Música Inserção em 10 segundos Inserção em 5 segundos O desativador foi protegido novamente Você localizou uma bomba Vá até lá e desative-a Por que? Tá sem mira? É, tá bugada essa bosta, eu acho Porra Não tô fazendo nada mano Não tô fazendo nada Viu, cuiro que eu volto Nossa, que bali Meu Deus Que balinha Meu Deus Nossa, que balinha Bonita O desativador Está seguro agora Que balinha Que balinha Que balinha Que balinha Que balinha Que balinha O que é isso? O que é que tá? Oi, ah. Como é que tá aí? Tamo jogando casual. Ah, uai, uai! Vamos, vamos... Vamos sair pra jogar com uma... Ou você quer terminar? Pode terminar aí, mano. Terminei, não tem pressão. Pode terminar, não tem pressão. O Ikruka. Cê lavou o cu. Caguei ele, veio o cu. Cê também caga outro dia? Por que cê tá com nojo? Eu não cago, cara. Eu... Os excrementos evaporam pelos poros. Nossa, que nojo. Cara, fé de bosta, mano. Cê não pensou nisso na hora que cê falou, né? Não. Porque cê fala com um odor de merda de inteiro. Aquele suor marrom escorrendo. Nossa, que nojo. Uma puta que pariu. Olhos fechados. Unhos serrados. Pelo, 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 bone, bone, bone pesadão. Ouuu. 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 Se nós ganhamos mais luz com o Arthur, ele começa o ouro, né mano? A gente ganhou 3, né? Uhum. Não, a gente ganhou 5, não ganhou. Não foi? Não, ganhamos 4, não foi? Ou foi 5? A gente ganhou 5. Ficou prata 1? É 6 que é ouro, na verdade. Ganha mais 3. Mano, você já pegou um ouro, mano? Esse é o Espiritor. Você começa a jogar assim mesmo, todo dia, naqueada. É, mano, é de boa, a gente tem... Você vai pegando... Vai pegando ali. Tem dia que a gente fica puto porque... Pegam uns caras muito chatos no... Jogar é o pior, mano, mas jogar mal... Como que não foi o HS? Hummm... O cara morreu? Não. Então não foi o HS mesmo. Haha, eu sou o cuzão. Vai ficar no... no rebote fixo? Você vai jogar o foteiro, né? Tô queimando, mano. Tô queimando, mano. Tô queimando. Ata um asho aqui, mano. Isso está tudo no banheiro? Nossa senheira. Esse cara vai meter um 7k do gris morte ativada. Nossa esse cara tem copa de novo já mano, nossa parece que foi ontem que teve copa do mundo. Nossa é louco. Tem um na sua esquerda. Nossa o Donald Trump é muito otário né mano. O que que ele falou? Você viu que o Kim Jong-un lá falou que tem um botão nuclear na mesa dele né. Aí ele postou no Twitter 53 minutos atrás. O líder da Coreia do Norte Kim Jong-un falou que tem um botão nuclear na sua mesa o tempo todo. Alguém pode falar para os depleted, não sei o que é depleted, peraí. Depleted. Os empobrecidos. Os empobrecidos e os famintos do regime dele. Podia falar para ele que eu também tenho um botão nuclear. É muito maior e muito mais poderoso que o dele. E meu botão funciona. Os empobrecidos, todos vão representar muita enorme. Acho que é engraçado